Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu acolho com muito carinho a você que faz comigo esta novena de Nossa Senhora das Graças, a novena da medalha milagrosa. Hoje, quarto dia da nossa novena. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para bem participarmos desta novena, purifiquemos o nosso coração, peçamos a Deus perdão de nossos pecados. Reze comigo. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza sempre mais à vida eterna. Amém. Reze comigo a oração inicial da nossa novena. O Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que as pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vós, acercamos-nos de vossos pés, para vos expor, durante esta oração, as nossas mais prementes necessidades. No silêncio, apresente a graça que você precisa, a Nossa Senhora. Concedei-nos, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos aversão ao pecado, e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Estamos no quarto dia da nossa novena, e hoje nós meditamos sobre a segunda aparição de Nossa Senhora das Graças, a Santa Catarina. Estando Santa Catarina, laborei em oração no dia 27 de novembro de 1830, apareceu-lhe a Virgem Maria, formosíssima, esmagando a cabeça da serpente infernal. Nessa aparição, nós vemos o desejo de Nossa Senhora de nos proteger sempre contra o inimigo de nossa salvação. Invoquemos a Imaculada Mãe com confiança e amor. Senhor, Mãe querida, Senhora das Graças, que nos destes o vosso sinal, a medalha milagrosa, como sinal do vosso amor e da vossa proteção. Nesta imagem, trazes em vossos pés, esmagando a cabeça da serpente, representando a vitória, a vitória contra o mal, a vitória contra tudo aquilo que vem para nos destruir, para nos tirar dos caminhos de Deus. Por isso, Mãe, passa na frente, pisa na cabeça da serpente, tudo aquilo que hoje representa a serpente em nossa vida, na destruição das nossas famílias, da nossa sociedade, tudo aquilo que tem levado as pessoas ao pecado e ao distanciamento de Deus, à falta de fé. Ó Mãe querida, protegei-nos e ajudai-nos no seguimento de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Reze comigo a oração final do quarto dia da nossa novena. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso a vossa Santa Imaculada Conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Oremos, ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e concedendo-lhes abundantes graças e, por fim, dando-lhes as alegrias do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. pela intercessão, da bondosa Virgem Maria, Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa, desça sobre você, sobre os propósitos que você apresenta nesta novena, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique no colo da Mãe e amanhã a gente se encontra para o quinto dia da nossa novena.